Está começando, os dedos com as mãos vão te brincando Cinco é hi-fi, seus cinco amigos Hi, 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 hi Comigo, um, dois, três, quatro, hi-fi Um, dois, três, quatro, hi-fi Um, dois, três, quatro, hi-fi Ah, cinco é hi-fi, isso é tão divertido Hi-fi Hi-fi Eu sei que posso ser passarinho E eu um macaco feliz Um pavão posso ser, quero me exibir Sou rato esperto, ninguém vai me ouvir Tenho dada pantera E a força do touro Sou temosa igual mula E sagaz como um cão Nado como um golfinho Eu imito um flamingo E eu sei que posso correr como um dingo Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Quero ser bicho pra correr Quero ser livre pra correr Eu sei que posso sair trotando Como um cavalo, como um cavalo, como um cavalo veloz E bater as duas asas, como galinha Venha de tatu pra ninguém me encontrar Tapa sabe pular Jacaré a bocanhar Como um forco sei grunir Como um falcão enxergar Como um pato sei andar Como um mocego ficar E o gato vai pular E o gato vai arranhar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Quero ser livre pra correr Quero ser bicho pra correr Quero ser livre pra correr Quero ser bicho pra correr Oi, eu sou a Carla Oi, eu sou o Curtis Oi, eu sou a Kim Oi, eu sou a Gem Oi, eu sou o Sean E todos juntos somos o Hi-Fi Ah, chope, chope Você quer ser uma gata esperta como eu? Eu sou uma gata e sou muito esperta Eu balanço o rabo e também sei falar E até sem fazer meu próprio suco E ronronar bem devagar Hoje estou fazendo de conta que sou uma gata esperta E como sou esperta, vou preparar um suco gelado Estou aqui com meu livro de receitas Vou pegar gelo Suco de laranja Alguns morangos E um liquidificador Esses são os ingredientes perfeitos para um suco gostoso Oh, Kim está me atrapalhando Oh, um novelo Gatos adoram novelos de lã Nhaau Chope, chope Nhaau Oh, os meus morangos Oh, eu não devia ter me distraído com o novelo Cadê os meus morangos? Hum, morangos Nhaau Morangos? Oh, como eles vieram parar aqui? Oh, essa vasilha é muito maior do que a outra Incrível Vou fazer meu suco antes que as coisas sumam outra vez Aqui a receita diz para começar Com uma xícara de gelo picado Uma xícara cheinha de gelo picado Pronto Agora, uma xícara de suco de laranja Agora vou colocar no liquidificador Agora uma, duas xícaras de morango Bom, nessa jarra cabem Uma, duas xícaras Então, vou colocar Uma Duas xícaras de morango No liquidificador Hum, mas sobrou um monte de morangos ainda Acho que vou colocar todos esses morangos aqui dentro Essa gata esperta adora morangos Agora vou misturar tudo Prontinho Um suco delicioso feito por uma gata muito esperta O que é isso? Um copo? Quem foi que deixou isso aqui? Por sorte, eu fiz um monte de suco Pronto Pronto Dois sucos de uma gata esperta Perfeito Gostoso Desculpa aí Círculo Triângulo Redângulo Círculo 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 Redângulo Quadrado Essa gatinha quietinha aqui Eu cuido dela Com muito amor Amiga leal É pra mim Pra ela dormir Canto esta canção Essa aqui é a Kitty Meu bichinho de estimação preferido Ela gosta muito quando eu faço carinho na sua cabeça assim Ou costa debaixo do seu queixo assim Ou então na barriga Essa gatinha quietinha aqui Eu cuido dela Com muito amor Amiga leal É pra mim Pra ela dormir Canto esta canção Ela agora está muito feliz Você está ouvindo o barulhinho? Canto esta canção Junto! Senta! Fica! Que confusão! Eu estou tentando fazer esses cachorros ficarem sentados, mas eles não obedecem. Senta! Não adianta. Talvez se eu chamar a mão de cada vez. Aqui, cachorro que me... Aqui, aqui. Perfeito! Agora senta. Bom, muito bem. Agora é sua vez, grande cachorro-chon. Vem cá, aqui, garoto. Senta. Fica. Ótimo. Agora, cachorro-médio-chon. Vem cá. Vem, vem, vem. Senta. Senta. Tudo sob controle. Você escutou isso? Cachorros cantores. E cada um faz um som. O cachorro-grande-chon tem um latido grave. Ah, veja, o cachorro-médio-chon aqui tem um latido médio. E o cachorro-pequeno-chon tem um latido bem agudo. Esses cachorros cantam muito bem. Eles podem ficar famosos. Eles são os cachorros-cantores. Vão ser sucesso internacional. Vão ser popstars. Todos eles dançam. Todos eles cantam. São tão afinados. São fabulosos. Vão ser famosos. Isso é sensacional. Eu e meus cachorros-cantores vamos ficar famosos. Gente do mundo inteiro vai querer ouvir esses cachorros cantarem. E quando eles começarem... Eles sabem tocar instrumentos também. Uau, isso é mesmo incrível. Vamos ficar super famosos. Manda ver, cantores. Vão ser sucesso internacional. Vão ser popstars. Todos eles tocam. Todos eles cantam. São tão afinados. São fabulosos. Vão ser famosos. Esses cachorros são demais. Se existem cachorros-cantores, também podem existir papagaios-cantores. Não acha? Só preciso treinar a minha coreografia. Ei, você quer treinar comigo? Você consegue. Vem, vamos cantar. Somos papagaios. Uh, 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 uh. Cante comigo. Squawk, 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 squawk. Dance comigo. Lado a lado. Dance, balance. Balança! Somos famosos, cantores fabulosos. Quacks, 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 quacks. Obrigada, muito obrigada. Quacks, 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 quacks. Gua! 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 Não pode olhar, Tata. Não quero estragar a surpresa. Tá bom, Jen. Surpresa! É um carro pra você pra te levar onde você quiser. Fantástico! Um carro pra mim? Vamos dar uma volta? Eu estava pensando em dar uma volta pelo parque agora à noite pra ver se vejo algum bicho por lá Ah, um passeio pelo parque! Adoro essas coisas Vamos lá então, para o parque Vamos passear em noite de lua Usar a lanterna pra iluminar Escute, escute O que será? Tão perto está Eu posso ver uma coruja assim Olhando para mim Tudo bem com você, Dona Coruja? Oi, sou eu! Sou eu! Até mais, Dona Coruja! Isso foi muito legal! Vamos ver que outros animais podemos ver a luz do luar? Vamos passear em noite de lua Usar a lanterna pra iluminar Escute, escute O que será? Ribbit, ribbit Tão perto está Ribbit, ribbit, ribbit Eu posso ver É um sapinho sim Olhando para mim Olá, sapinho verde! Ribbit, ribbit, ribbit Ribbit, ribbit Pula, 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 sapinho verde Vamos ver que animais nós podemos ver na árvore Vamos passear em noite de lua Usar a lanterna pra iluminar Escute, escute O que será? Scrit, scratch Scrit, scratch Tão perto está Scrit, scratch Scrit, scratch Scrit, scratch Scrit, scratch Eu posso ver É um gambá! E a árvore quer escalar Olá, senhor gambá! Ai, acho que a gente assustou ele Mas ele me assustou primeiro com aquele barulho Não é preciso ter medo É só não chegar muito perto Hora de voltar pra casa Eu adorei, Jenny Fala,ène ele realmente assustou Vamos ver Cara de cuidado Sardar Como é? Começar Que интересно Gente Vamos ver E aí E aí �륨 E aí Oi, sou um morcego E morcegos ficam de ponta cabeça Como muitas frutas Eu sou um morcego De cabeça para baixo Pareço um palhaço Está ficando escuro E é a noite que morcegos como eu acordam Gostou das minhas asas de morcego? Pela noite eu vou voando até o amanhecer E todas as frutas que encontrar eu vou comer Os morcegos são uns bichos muito engraçados Eles ficam de ponta cabeça para dormir durante o dia Agora é de dia E sabe o que isso significa? Bom sono, pessoal É legal Balança, balança 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 Olá, olá Tchau 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 Era uma vez dois gambás Eles eram irmãos Um chamava Nick e o outro Gus Nick e Gus eram dois gambás muito bagunceiros E eles também eram muito, muito curiosos Ei, Nick Ei, ei É quase de manhã Hora de ir para a cama Vamos voltar antes que a mamãe chegue Tá bom, mas... Não seria legal Se a gente ficasse acordado o dia todo Só para ver como é É, é, ficar acordado o dia todo É Oh, oh, isso não vai dar certo Nick e Gus são animais noturnos Normalmente eles dormem de dia E ficam acordados à noite E não o contrário Ei, Gus Ei, Nick Sabia que eu sempre quis saber Como as casas das pessoas são por dentro? É, vamos lá Então Nick e Gus correram para ver como era a casa de uma pessoa por dentro Você não está cansado ainda, não é, Gus? Ainda tem muita coisa para explorar Não, nem um pouco cansado Olha só, eu ouvi falar que eles têm umas árvores geladeiras cheias de comida Ali está Ei, Nick Oh, que bagunça Eles são gambás muito bagunceiros, não é? Nick e Gus estavam se divertindo a valer sozinhos na cozinha Mas foi aí que Gus lembrou de uma coisa que a mamãe gambá havia dito Ei, Nick E aquelas crianças humanas sobre as quais a mamãe falou Elas não ficam acordadas o dia inteiro? Elas podem ser bem perigosas Ei, se eu vir uma criança Eu luto com ela até ela parar no chão Tá, se eu vir uma criança eu vou dizer Bum, e aí ela vai se assustar Mas naquela casa vivia uma garotinha E ela não estava acostumada a ter gambás bagunceiros em sua cozinha Ai, gambás! Ah, criança! Corre! Os dois irmãos gambás voltaram correndo pra sua casa da árvore o mais rápido possível E a mamãe gambá estava ali, pronta pra recebê-los Onde vocês dois andaram? Ninguém veio dormir aqui na árvore o dia todo Oh, oh! Tudo bem Eu acho que vocês não vão poder balançar na árvore hoje Devem estar cansados A garotinha continuou atenta para a visita de gambás Mas eles nunca mais voltaram pra aquele lugar As crianças, gente, são muito assustadoras Ei, pessoal, hora de acordar! Já temos uma música de gente pra cantar Eu sei que posso ser passarinho E eu um macaco feliz Um pavão posso ser, quero me exibir Sou rato esperto, ninguém vai me ouvir Tenho dado a pantera E a força do touro Sou teimosa igual um bula Estagaz como um cão Nado como um golfinho Eu imito um flamingo E eu sei que posso correr como um dingo Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Quero ser bicho pra correr Quero ser livre pra correr Eu sei que posso sair trotando Como um cavalo veloz E bater as duas asas como galinha Brilhar de tatu pra ninguém me encontrar Sapo sabe pular Jacaré aboganhar Eu amo um porco se grunhi Como um falcão enxergar Como um pato sem andar Como um mocego ficar E o duro vai pular E o gago arranhar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Todos os bichos sei que posso ser Quero ser bicho livre pra correr Correr pela selva e livre voar Nadar no oceano e o mundo explorar Quero ser livre pra correr Quero ser bicho pra correr Quero ser livre pra correr Quero ser bicho pra correr Cinco no ar Estamos cantando Versão brasileira Fox Monde São cinco amigos Cinco no ar Está terminando Tchau